Eu queria, antes de mais nada, agradecer este convite. É um convite que me honra. Pedir-lhe desculpa por não poder estar presente, de outra forma. Que eu preferiria mais humano, porque, além de tudo o resto, permite algo que a tecnologia nos proíbe, que é o diálogo. A pessoa fala e depois os outros perguntam, ou comentam, ou discordam, e muitas vezes isso é até mais rico do que uma exposição. É de secada, digamos assim. Eu levei tão a sério este pedido que fiz uma coisa que nunca faço, que é trouxe notas. E trouxe notas para evitar fazer uma coisa que quase sempre faço. Que é perder-me e começar a divagar. E isso eu não queria fazer. Eu vou-lhes falar como clínico. E vou-lhes falar como clínico, desde logo, com algo que tem que ficar transparente. Eu fui, ao longo da minha vida, acima de tudo, um professor universitário. E, portanto, a minha clínica é uma clínica privada. O que significa que há um viés nas pessoas que vêm falar comigo. Esse viés chama-se dinheiro. E, portanto, a primeira afirmação que lhes vou fazer, não é aplicável, por exemplo, ao universo hospitalar. E porquê é que eu tomei este cuidado? Porque é curioso, aliás, num relatório, num dos exemplos, isso é mencionado. É curioso que as duas classes profissionais, que ao longo deste tempo todo, eu mais recebi no consultório. E a quem, com razão ou sem ela, diagnostiquei um síndrome de exaustão. Hoje em dia, se não dizemos burnout, corremos o risco de sermos lapidados, porque tudo o que sai do inglês se tornou complicado. Mas este síndrome de exaustão física e emocional, dizia-lhes eu, as duas profissões que mais me apareceram, ao longo deste tempo, no consultório, foram os professores e os médicos. E eu dizia que é curioso, porque no relatório também se fala dos profissionais de saúde. O que é mais correto? Eu disse os médicos e não é o mais correto. Os profissionais de saúde, não apenas os médicos. Ora bem, e no relatório, e bem, na minha opinião, faz-se uma pequena viagem pela história do conceito e de que é que nós estamos a falar. Sobretudo a partir dos anos 70, começámos a ler artigos que alertavam para uma constelação de queixas que estavam relacionadas com o contexto laboral. Não necessariamente só o ensino ou a saúde, mas que manifestavam uma certa coerência. Por exemplo, as pessoas vêm e dizem que estão exaustas. Esta exaustão pode ser física, as pessoas dizem que estão cansadíssimas. Há o que é muito habitual, é as pessoas dizerem que não recuperam fisicamente. A pessoa diz-nos, doutor, isto é estranho. Eu dormi esta noite e tenho dormido razoavelmente e, no entanto, acordo cansado. O que acontece é que este sono, por exemplo, podemos estar a falar do fim de semana, em que em princípio também recarregamos baterias. Mas o que acontece é que este sono não é repousante. Ou a pessoa pode vir-nos dizer, em termos laborais, perdi eficácia. Estou a render menos. Levo mais tempo a fazer as coisas. E mesmo assim, na minha opinião, estou a fazê-las pior. E estas queixas e outras, por exemplo, quando eu lhes falava no cansaço, não é tão raro como isso ouvirmos mencionar dores musculares. Mas, a nível psicológico, é frequentíssimo as pessoas baloiçarem entre dois extremos, que é, umas referem uma enorme irritabilidade, uma hipersensibilidade geral. Desde o pequeno conflito familiar, aos ruídos que podem tornar-se verdadeiros estrondos naquelas cabeças. Mas também, questões iminentemente psicológicas. Estas pessoas podem-nos dizer que têm tendência para se isolar. E quando dizem que têm tendência para se isolar, não estão, digamos assim, como qualquer um de nós pode fazer, a dizer, e nesta sociedade, bem precisamos, eu gosto do meu espaço e do meu tempo, de vez em quando, cabe-me a música. Não, não. Não passa pelo gozo da vida. Passa por as pessoas terem dúvidas sobre a sua capacidade de se interessarem pelo que os outros dizem, de interessarem os outros. Eu frequento ouvir-se dizer, arranjei uma desculpa, não fui ao jantar, porque... As pessoas começam a falar das notícias, e hoje em dia chatei-me as notícias, não me vejo, e depois não sou capaz de manter uma conversa, etc. E há também outras que dizem que há um desprendimento. E como compreendem? Em termos laborais, desprendimento, em uma profissão, o meu é de professor. E muito complicado. Porque há até trabalhos que vão ao ponto de empregar a palavra cinismo, dizendo que a pessoa começa, desculpem-me, o plebeísmo, a marimbar-se para tudo e para todos. E quando eu digo para tudo e para todos, é mesmo para tudo e para todos, porque a pessoa pode começar a dizer que não tem paciência com os alunos, mas também não tem paciência com os colegas, e nem sequer tem paciência para consigo mesmo. É extraordinário ouvir pessoas dizer, eu sei que não estou bem, eu sei que não estou a render, eu estou farta de me sentir assim, mas isto é fundamental. Enquanto falamos de burnout, estamos a falar de situações que se prolongam no tempo. Porquê é que isto é fundamental? Porque no fundo, estas pessoas estão-se a deparar com um stress crónico. Em geral, e ninguém nos pode culpar por isso, nós temos tendência a recear os stress agudos. Um acidente, a morte de alguém que nos é querido, etc. Ninguém está a negar o dramatismo do que eles se podem revestir. Mas, apoucar a importância de um stress crónico, sai-nos caro. Porque estas pessoas, o que acabam por deferir, podem até nem ter razão, estarem a ser pessimistas. Mas é assim que elas estão a viver a situação. Mas as pessoas o que nos dizem é, eu tenho a sensação que amanhã vai ser igual, para a semana vai ser igual, e que no próximo ano vai ser igual. Ou seja, como se costuma dizer, não há luz ao fundo do tempo. E este tipo de stress, repetido, monótono, que parece espreitar-nos em cada esquina, faz jus à velha frase popular, que é, elas não matam, mas moram. E estas pessoas, no fundo, vão perdendo esperança que a situação se modifique. Bom, estava-vos eu a dizer, que os sintomas podem ser físicos, e podem ser psicólogos. Vejam, numa profissão como a vossa, ou numa profissão como a minha, uma das queijas mais habituais, dificuldade de concentração. Isto afeta apenas o desempenho, apenas entrar, o desempenho em sala de aula. As pessoas podem-nos dizer, que têm cada vez mais dificuldade, com a sua carga horária. Mas as pessoas vêm-nos dizer outra coisa, que, diga-se passagem, também é comum aos profissionais de saúde. As pessoas vêm-nos dizer, eu não posso limitar a dar aula. Mas, as pessoas dizem, eu não me quero limitar a dar aulas. Para além de as preparar, e por definição, a preparação, não é feita não. Eu quero manter-me, atualizada ou atualizada, na área, que em si. Na realidade, as pessoas têm direito de se manter atualizada, em relação à vida em geral. E o que há-nos vêm dizer, é que com essa maior dificuldade, de concentração, isso se torna cada vez mais difícil. E o dia só tem 24 horas. E há trabalho que começa a ficar por fazer. E há pessoas que nos dizem, eu não quero deslizar para o tipo de funcionamento, que às vezes vejo, porque a comunidade não idealiza nenhuma profissão. Entre os professores, o movimento profissionais de saúde, nem qualquer outra profissão, há gente que basicamente só se preocupa com a transferência, o fim do mês. claro que há. Mas eu estou a falar de pessoas que dizem assim, eu não quero, de repente, descobrir que estou há três anos, nas aulas, a apresentar os mesmos sinais, os mesmos exemplos, as mesmas referências bibliográficas. Ou seja, não tenho acompanhado aquilo que tem aparecido de novo na minha profissão. E isto é a minha sabor para a autoestima das pessoas. Para aquilo que elas pensam de si mesmas e para aquilo que elas pensam do trabalho que produzem. E eu tinha aqui uma nota que diz assim, este tipo de queixas não constituem uma doença. É verdade. Mas eu acrescentei, mas facilmente desagou num diagnóstico, mais cedo ou mais tarde. Em geral, o que é que aparece na ansiedade? Distúrbios da ansiedade. Distúrbios depressivos e distúrbios fóbicos. Ou seja, a pessoa, cada um de nós fica ansioso da sua própria maneira, a pessoa passa a estar ansiosa. Ou a pessoa começa a deslizar num processo depressivo. E como podem compreender, alguém que está deprimido não tem a mesma capacidade para desempenhar as funções do que quando está em boa forma. E, por causa de haver, a maior parte das vezes os sintomas estão misturados, por causa de haver esta mistura depressiva ou ansiosa, a pessoa fica fóbica. Eu tenho professores que me dizem que eu de manhã só pensar que vou para a escola começo a soar. Porque não sei como é que vou funcionar. Porque começo a ter suspeitas que se nota que eu estou ansioso ou ansiosa. Porque, noutros casos, e é triste ouvir, há pessoas que me dizem num dia desse alguém vai descobrir que entre aulas eu vou para o quarto bem chorar. Quando há um processo depressivo que já está instalado. Por exemplo, isso pode acontecer. E, portanto, a fronteira entre um burnout ou uma exaustão em meio laboral e o desenvolvimento de patologia é uma fronteira muito porosa. Os clássicos dizem assim, ah não, mas no primeiro caso a sintomatologia tem apenas a ver com o trabalho. Bom, na esmagadora maioria dos casos nos chegam. isso já não acontece. Ou seja, os problemas e as suas consequências físicas e psíquicas já invadiram a vida daquela pessoa. A vida familiar, os conflitos surgem, a vida com os amigos, há bocado falais do isolamento, mas também pode haver conflitos. Ou seja, na maior parte das vezes quando as pessoas nos chegam aos consultórios elas já não vêm dizer ó, eu na minha escola isto não é apenas um secundário a pessoa pode-nos dizer e eu na minha faculdade ou dos colegas meus professores universitários eu já ouvi também. A pessoa não vem dizer isto só me aflige em meio laboral. Não, a pessoa vem dizer pelo contrário isto tem origem. a pessoa percebe-se nas minhas situações de trabalho mas está a envenenar a minha vida toda porque é muito complicado porque depois é uma pescadinha de rabo na boca e aquilo que corre mal em casa acompanha a pessoa para o trabalho e aquilo que corre mal ao trabalho acompanha a pessoa para casa e nem sequer ao fim de semana ser capaz de esvaziar a cabeça. Bom, quais são digamos assim as razões que com maior frequência as pessoas envolvem? por exemplo conflitos de valores e de objetivos ou seja a pessoa diz que uma ou mais chefias têm diretrizes debita instruções etc que vão contra a maneira como esta pessoa encara a profissão ou então algo mais lado que é o próprio sistema tem se quiser de uma forma explícita ou implícita uma ideologia que entre em conflito com aquilo que é a maneira de ver a profissão desta pessoa por exemplo numa sociedade capitalista de consumo na nossa um sistema de ensino é suposto ajudar a construir o que e quem sujeitos pensantes cidadãos que cumprem os seus deveres e exigem os seus direitos ou sobretudo consumidores uma massa informe cinzenta e curiosamente ao mesmo tempo individualista invejosa olhando olhando para o lado desejando os falhanços de alguém que está alegadamente em competição monótona quase lembram-se dos tempos modernos Charles Chaplin que saía da fábrica e começava a apertar os botões dos casados das pessoas porque fazia aquilo todos os dias bom um sistema de ensino pode se tornar em alto e se as pessoas sentem isso as pessoas não gostam depois acontece uma coisa curiosa que também vem referida no relatório que é as pessoas mais exigentes para consigo mesmas e para o seu trabalho são mais atreitas a este tipo de problema ou seja se alguém tem uma postura desinteressada o facto de não ter as condições de trabalho considera indispensáveis passa-me um pouco ao lado mas se alguém não tem que ser um perfeccionista obsessivo e se alguém quer fazer as coisas como acha que devem ser feitas como sonhou quando escolheu a sua profissão e começa sistematicamente a encontrar entradas esta pessoa com maior facilidade vai descompensar ou seja como vem mencionado no relatório algo que entre aspas é imoral que é muitas vezes os mais motivados muitas vezes os mais empenhados são aqueles que mais rapidamente podem rebentar pelos costumos outro aspecto tem a ver com a autonomia é evidente que seja na saúde seja na educação tem que haver grandes linhas tem que haver balizas tem que haver uma estratégia se quiser mas depois no terreno se as estruturas e as pessoas não têm autonomia suficiente para fazer as adaptações consideram necessárias isso vai reduzir a eficácia do trabalho e vai criar uma enorme insatisfação das pessoas tudo isto está provado e não só se quer na educação na saúde nas empresas as empresas que dão autonomia maior autonomia aos seus trabalhadores estabelecendo objetivos e tendo-lhes margem de manobra para poderem atingi-los mais à esquerda mais à direita mas de modo próprio e autoresponsabilizando-se em geral o funcionamento é melhor porque porque a pessoa percebe que o que faz tem sentido para ela e tem sentido para a organização porque é eficaz porque os resultados são obtidos se a pessoa se sente perdoem meramente um pau mandato o resultado não costuma ser bom e se já abordei algumas condições de trabalho não podia acrescentar no caso deixar acrescentar no caso dos professores dois aspectos a insegurança laboral quando alguém não tem a certeza que vai ter uma perigo como é que pode estar tranquilo na sua profissão quando alguém pensa como é que vai ser o próximo ano estou dentro ou estou fora como é que pode haver tranquilidade nesta cabeça para planear a sua profissão e a insegurança geográfica leia-se a questão das colocações ainda há dois meses atrás para aí alguém me dizia só depois de saírem as colocações é que verdadeiramente a minha cabeça teve algumas férias porque até lá eu estava em contagem de crescente com o crédito na boca se acrescentámos mais uma vez curiosamente que na classe dos professores como nos profissionais de saúde é muito frequente haver uma espécie de endogamia professores que vivem ou que estão casados com professores com profissionais de saúde com profissionais de saúde estas questões são a multiplicar por dois é a incerteza de não onde eu fico é onde é que nós ficamos e como é que fica a nossa vida familiar como é que se gera digamos assim essa agregada com a miudagem se ela existe etc e isto mais uma vez é algo que tem que ser levado em conta e por que estamos a falar de problemas de saúde pública são problemas de saúde é evidente que é preciso virarmos sobretudo para a prevenção evitar que entrem em barnauta números como aqueles que vêm no relatório de 76% etc são completamente inaceitáveis são ignorais podemos evitar para todos não nos queremos até que nós somos diferentes há stress para uns são quase insuportáveis enquanto outros aguentam bem mas isto significa o que? significa que é preciso uma avaliação das condições de trabalho e isso só se obtém em diálogo com os trabalhadores que é para haver a sugestão que é para haver o ajustamento que é para haver a reorganização de modo a que os fatores estressantes perdoem o palavrão sejam tanto quanto possível diminuídos isto é impossível de fazer por completo e porque é impossível há outra questão que é importante que é o despiste precoce das situações de exaustão porque quanto mais cedo se atalharem estas situações mais fácil será resolvê-las qualquer entidade na minha área que se vai tornando crónica é depois mais difícil de resolver já para não falar de questões que são relevantes como a necessidade da medicação os problemas que a própria medicação coloca porque com muita frequência nós tornamos dependentes de medicações e depois mesmo sentindo-nos melhor temos medo de abandonar a medicação e isto é complicado portanto repetindo a importância da prevenção e a importância do despiste precoce e agora a questão dos mais velhos também mencionaram no outro a questão dos mais velhos é duplamente triste porque é assim é pensar que obviamente também o cansaço de muitos anos de profissão pode estar envolvido não nega eu próprio experimentei mas não é só isso é que os mais velhos como é mencionado fazem parte de uma geração que teve sonhos talvez exagerados talvez mas teve e sob muitos aspectos ficou desiludido mas isso levanta-nos outra questão que é e como é que hoje em dia encaram a profissão os mais novos de uma forma mais cínica mais desprendida mas o resultado disso será muito mal não é? se os mais velhos fala-se de reformas antecipadas e tal porque há desencanto eu sei o que isso é e eu reformei-me antecipadamente da universidade porque estava desencantado com o funcionamento da minha faculdade e no entanto ainda gostava de dar aula mas vi outras coisas que me exageravam profundamente e eu vim-me embora mas eu podia vim-me embora eu farto-me de ver professores que me dizem eu se pudesse nas camadas mais velhas eu se pudesse ir-me embora da maneira que as coisas estão mas não podem é preciso chegar ao fim do mês todos os meses e é preciso evitar que as expectativas dos mais jovens se tornem mais anímicas se tornem menos exigentes numa profissão como esta que presumo eu ainda ninguém tem a desfaçater de dizer que não é uma profissão que visa formar cidadãos se começamos a ter professores menos ambiciosos o caminho não é propriamente prometedor e por último eu ia-vos fazer duas referências não como clínico mas como cidadão nunca a formação para a cidadania foi tão importante como a obra vou-vos dar decisão a tecnologia os desenvolvimentos tecnológicos têm enormes vantagens mas também trouxeram problemas que eram impensáveis há 20 ou 30 anos atrás nós hoje em dia por exemplo já pensamos de maneira diferente pela influência da tecnologia pensamos de maneira mais superficial tudo isto está provado de maneira mais superficial mais interpretada nós hoje em dia lemos de maneira diferente ainda há pouco tempo lia um artigo em que uma professora de literatura dizia mas como é que eu posso ensinar literatura a alunos que já não conseguem ler uma obra de Shakespeare do princípio ao fim porque não conseguem manter um foco de atenção durante tanto tempo o que é que isto significa? significa que os nossos alunos a todos os lugares estão num mundo em que são bombardeados por estímulos por informação por dados já nem estou a falar das fake news e é preciso que eles sejam capazes de fazer triagem é preciso que eles sejam capazes de utilizar a tecnologia de um móvel inteligente de maneira a que não sejam intoxicados por aspectos que não têm relevância nenhuma e sejam incapazes de determinar aquilo que é verdadeiramente fundamental voltando à clínica e de novo a que diminua esta invasão dos nossos consultores por jovens e menos jovens que já apresentam situações de dependência tecnológica grave por último e em relação a isto até vos vou ler as notas muito bem a nível global releva da mais pura ingenuidade ou má fé dizer que nuvens negras se acumulam no horizonte não é verdade estamos já em plena deriva fascista e neonazista impensável até há pouco tempo mesmo para um velho pessimista como eu goia escreveu e pintou que o sono da razão produz monstros pois bem o embutamento da democracia pelo medo dos nacionalismos pela xenofobia faz o mesmo só o empoderamento só o empoderamento lúcido e interventivo dos mais jovens a miúdo refugiados num ceticismo infelizmente justificado perante instituições sem rosto ou rostos de discursos dúplices pode na minha opinião reverter este caminho para o desastre serão os vossos alunos apaixonados pelo exercício da cidadania e não nós os psiquiatras a impedir que as democracias sejam queimadas e se sobrem por exaustão a caminho dos 70 anos peço-vos a motivação para lhes instilar essa paixão e reclamo a quem de direito que vos sejam dadas as condições para que o possam fazer com eficácia e dignidade fiquem bem bons trabalhos